Olá Mabir, aqui é o Marcelo, eu vou corrigir os seus exercícios E5, E6 e E9. Você não entregou o seu pool, não entregou o seu E7 e E8, então eu vou corrigir apenas o que você entregou. O prazo para que você entregasse os exercícios já acabou Mabir, foi até esta quinta-feira, meio-dia, dia 21. Porém, se ainda é do seu interesse terminar o curso, existe possibilidade, existe a flexibilidade, existem meios de você terminar sim. Só que não são pelo atual contrato que você fez pelo curso. O pelo curso realmente já acabou, nós demos um prazo duas semanas maior do que o estipulado e não foi possível que você entregasse todos os exercícios. De qualquer forma, se for seu interesse, fale com o Marcos, fale pessoalmente com ele e nós vemos o que podemos fazer com você. Estamos à disposição se for necessário. Aqui. Abriu seu arquivo e vamos começar a dar uma olhada no seu arquivo. Logo de início, anote esse número 41, tá? Vamos olhar aqui. Vou aumentar um pouquinho essa tela. Pronto. Vamos olhar o seu passo 8. Seu passo 8. Aqui é o passo 8A, né? Eu passo 8A no seu pool e eu não vejo o seu pool para que eu saiba dos seus arquivos, que é você alocar. Mas, vamos ver aqui o que você fez. Vou fazer o seguinte. Quero ver isso aqui. A unidades alocadas? Não. Então, você não alocou nada. Aqui, a gente verifica por aqui. Não sei se você já descobriu. Aqui, eu já descobriu. Você alocou alguma coisa aqui. Você tem que alocar as coisas, no caso, Mabir, nas suas atividades. Tá? Então, a gente quer que você aloque as coisas nas suas atividades. Por exemplo, aqui são atividades, o estagiário, tudo certo. Muito bem. Mas, existem casos que você alocou, pelo que me parece, e não são atividades. Se eu ver aqui, aqui não. Ok. Você, pelo menos, viu como ela aloca. Vamos ver, pelo que eu tenho aqui, se você colocou o que a gente queria. Nós pedimos que você colocasse, obrigatoriamente, dois recursos. Que é o aluguel de microcomputador, que eu não vejo aqui. E a consultoria especializada. Então, você tem que colocar isso no seu pool, quando você criar o seu pool. Ou se já criou e não mandou. Você tem que colocar isso. E alocar no nosso monitoramento e controle, né? Que seria a sua ramoque. Tá bom? Vamos ver o seu passo 9. Já passou o 8A que eu citei. Que aí eu posso ver os seus recursos. Você realmente não tem o que a gente pediu que você colocasse. Vamos para o passo 9 direitinho agora. Gerar. Ainda está escrito errado. Você pode modificar, né? Você pode vir aqui, ó. More Views. Editar. E corrige. Pronto. Ok. Aplicar. Agora ficou correto. Eu quero ele visto pelo nível organizacional. Que aí nós saberemos. Temos uma visão bem interessante se você fez certinho. Não é habilidades. É gerar organograma, habilidades, né? E aqui está feito direito. Está vendo? O que você alocou. No caso, você vê que recursos estão alocados em cada área. Então, isso é legal porque, às vezes, você acaba em uma empresa tendo, por exemplo, um funcionário, um aluguel de alguma coisa, uma consultoria. Se você acaba descobrindo que a mesma consultoria foi prestada para várias áreas diferentes. Às vezes, com contratos diferentes. Então, isso pode ser uma forma de você achar esse tipo de irregularidade. E é uma forma muito boa de você controlar o que está em que. E verificar se realmente nesse nível aqui você precisa disso ou não precisa. Tá bom? Vamos ver a sua matriz RAM. Cadê o passo 10? Matriz. Vamos ver a sua matriz RAM aqui. O que é a sua matriz RAM? Eu vou ocultar essas duas colunas aqui. Para que fique mais fácil de eu te explicar, tá? Essas colunas. Apenas por isso. And the hide column. Tá, eu quero te explicar o que é uma matriz responsabilidade. Se bem que você preencheu até, né? Matriz RAM. Então, tá bom. Você preencheu. Eu não preciso... Você entendeu o conceito. Eu vi que você preencheu alguns quinhés aqui. Então, você entendeu realmente o que é uma matriz responsabilidade. Muito bem, Mabu. Então, a gente passa para o seu passo 11. É mapa de materiais. Não é mapa de matriz. Então, você tem umas pendências a corrigir aí. Se deu para ver. Tá? Deixa eu ver o que você filtrou aqui. Vamos filtrar aqui, ó. Agora, você tem o seu mapa de materiais. Você acaba vendo que cada recurso... Em quais atividades cada recurso atua. Então, esse professor orientador, ele atua em todas essas atividades aqui. E o tempo que ele atua, né? Então, isso é bom porque você acaba vendo se tem alguém que está muito sobrecarregado. Se tem alguém que não trabalha bem. E se realmente, às vezes, uma atividade específica, você esqueceu de alocar alguém. Passo 12. Estrograma PI. Olha só. Esse modo, na verdade, é um modo composto. Não sei por que não está composto. Em cima devem aparecer as atividades. E embaixo, este modo aqui. Deixa eu ver se você acabou já. Esse aqui ficou. Tá? Então, o que a gente faz? Já que você não fez, a gente faz isso, ó. Isso é o que a gente queria que você visualizasse. Nem isso, na verdade, né? São suas atividades. Não, seus recursos, sim. Então, você acaba vendo pra quê? Pra você ver as suas super alocações. Deixa eu ver, por exemplo, aqui. Ó, aqui está super alocado. Tá vendo? Então, você acaba sabendo o que está acontecendo quando. Uma forma de resolver isso é você colocar, obviamente, mais unidades do que você precisa. Mas existem outras formas. Você pode tentar vir aqui. Cadê? E tentar nivelar os seus recursos. Ó, vem em Level Options. Bota minuto a minuto. Né? Porque ele vai, às vezes, até demorar mais se o projeto for grande. Só que ele vai nivelar. Você marca as opções certas aqui. Ok? Ó. Level Manual Esquerda dos Tasks. Então, é o quê? Até pra você ver as atividades que foram agendadas manualmente. Aquelas que você fixou a data. Ele vai fazer o reagendamento, se for possível. Então, nivelar. Ó. Tem coisas que ele não conseguiu resolver. Vários. Então, não deu pra resolver da maneira que você construiu o seu projeto. Às vezes, né? Você construiu de uma forma, realmente, que não tem muito o que fazer. Eu vou colocar 200% aqui em algum deles. Pra gente ver isso. Às vezes, a gente consegue. Eu vou aqui, ó. Aqui, minuto a minuto. Realmente, a gente não consegue resolver algum dos seus problemas da maneira que você botou. Vamos ver aqui. Aí. Seu problema, provavelmente, foi o jeito que você ligou os seus projetos. Porque aí você vê que eu coloco bastante material e ainda não tá dando jeito, ó. Tá? Não tá bom. Se eu, eu vou acabar tendo que ir colocando muito mais aqui, ó. Né? Só pra gente poder nivelar e ver que tá tudo certo. E mesmo assim, ele não conseguiu fazer com tudo. Peraí que aqui tem algum problema. Aqui nós temos algum problema. Ah, eu já sei o que aconteceu. Na verdade, o seu problema não está sendo, nesse caso, as superlocações. Está tendo a data que você fixou. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Vamos pegar essa data aqui. Vamos colocar... Diferente. Vamos colocar desde o 10, pra gente já calcular. Pronto. Vamos ver agora. Ainda assim, tivemos problemas com este aqui. Clico aqui. Próximo, super... Ah, aqui, ó. Você pesaria de 300 dele, né? Então, 300. Ele não conseguiu resolver de outra maneira. Vamos ver se agora a gente vai... Aqui, ó. Esse aqui nem tá mais super alocado. Provavelmente você teve esse problema da data com todos os seus recursos, ó. Que você disponibilizou só a partir de... Tal dia. Vamos deixar aqui. Eu vou botar 2010. 2010, a gente já sabe que ele tá abaixo de tempo. Ok. Mesmo se com 500, vamos ver. Então, você realmente tá precisando de muita coisa aqui, pelo que tá aparecendo. 200. 100. Então, você tá com problema de alocações pela data. Então, vamos ver aqui. Esse aqui eu quero deletar. Esse aqui eu vou botar até 2014. Só pra verificar se é isso. Acabou o seu problema. Então, você, na verdade, colocou as datas ali. Você limitou o MAMBI. E acabou por super alocar seus recursos. Você não está batendo as datas que você fixou. Se você colocou o seu estagiário pra trabalhar seis meses. E as suas atividades estão ocorrendo antes disso. É, obviamente, que tem algum problema. Então, você precisa revisar ou a data de início do seu projeto, das suas atividades. Ou a data em que você programou contratar os seus funcionários. Ter os seus recursos. Tá bom? Vamos ver o seu passo 14, como ficou. Passo 19, 14. Não era isso aqui que a gente queria colocar. Se era... Deixa eu ver aqui. Não. Na verdade, o que a gente queria era uma outra coluna. Nós queríamos que você não tivesse inserido a FixedCost, né? FixedCost. Por quê? Se você inserir uma coisa aqui, ó. Eu vou colocar o custo de 1, por exemplo, aqui. Ó, eu coloquei um custo de 1. Olha o que vai acontecer com o seu custo total. Você aumenta o seu custo total. Então, o custo fixo você pode colocar pra um aluguel, pra algumas outras coisas. Isso acaba sendo útil, tá? Isso é uma coisa simples. Isso aqui... Onde que foi eu coloquei? Então, aqui você não fez. Isso aqui era pra fazer um arquivo separado. Esse modo. Era que você apagasse, zerasse o custo total, deletasse tudo. E colocasse isso pro Cost1. Foi o que você entendeu um pouco mal. Você confundiu um pouco os seus passos 14, Mabir. O passo 14 normal era pra que você colocasse o seu fixo de custo. E o seu passo 14 com cifrão era que você fizesse um arquivo separado, zerando e colocando pro Cost1. Para que você verificasse, ao longo deste exercício, do modo, a diferença financeira que ia dar. Tá bom? Você até fez outros passos aqui, que eu posso dar uma olhada. Eu não sei por que você fez eles e não entregou como devia. Vamos ver aqui. Ah, esses são os do seu E6. Erro meu. Vamos ver aqui o seu passo 15. Tá. Anote o número 12, Mabir. Opa. Aqui o custo fixado é no passo 15, não 14. É porque a gente acaba vendo eles toda hora, né? Então tá certo aqui. Você tem o seu custo fixado que você não colocou, obviamente. Mas o custo fixado é no seu passo 15. Tá. O que é no erro do modo. Estimar os custos. Na verdade, é o passo 15. Isso aí. Vamos ver se você fez ele corretamente aqui. Espera aí. Isso aqui. Custo base. Vamos ver se você fez o seu custo 15 PV. Você não fez o seu custo 15 PV, né? Tinha um outro modo que nós pedimos também, que você faria um custo parecido com esse, também incluindo os impostos, para que você tivesse o seu preço de venda em uma das colunas, Mabir. Tá. Então eu vou para o passo 16. É basicamente a visão dos seus custos pelo nível org. Você filtrou para as atividades e grupou. Tá. Então é porque basicamente você não está com nível org nenhum nas suas atividades aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá no seu grupo e vamos unificar. O que você fez? Estrutura org do task, né? Então, você provavelmente não grupou nada, né? Acabou por não grupar nada. Vamos para o desembolso. Isso aí. Fiz direitinho. É o que nós queríamos. Tá bom. Esse ficou direito. Esse sim é um passo que a gente gosta de verificar. Porque você não... Ah, o seu Budgets é em branco, né? Então aqui, ó. É outro modo em que você acaba vendo cada recurso que está alocado nas suas atividades. Então isso é bom para controle, né? Como foi citado. Isso aqui acaba sendo muito útil porque você tem a sua carga horária, você tem a sua atividade e você tem o recurso alocado nela. Então é muito bom para ver. E você ainda manteve a estrutura de EAP. Então é uma forma muito boa de você acompanhar como que está o andamento do seu projeto, por exemplo. Se você está alocando corretamente as atividades, alocando os recursos nas atividades. Tá bom? E vamos ver o seu passo a 19. Isso aí, você teria o seu custo pelo tipo dele aqui, ó. Então para cada recurso, você tem as atividades em que ele está alocado e tem os valores. Então você sabe qual o valor que você está gastando por recurso. Acaba sendo muito bom. Você sabe que vai gastar 10 mil reais com estagiário, 5 mil reais com carro. É bom para que você tenha um fechamento, assim, por recurso. Realmente, você está gastando demais. Olha, eu estou gastando demais com carro. Vamos dar uma diminuída. É uma boa forma de você ter um controle do seu projeto. Tá bom? Mabir, eu peço que você anote o número 84. Tá bom? Coloquei ele na tela também. E a gente fica por aqui. Eu já expliquei como está a questão das atividades no começo da sua correção. Ok? E eu gostaria também que você avaliasse como foi o curso, como foi a correção. Eu tentei sempre manter as correções bem sucintas, para que não gerasse muito tempo assistindo. Principalmente, as atividades que você fez corretamente, em que eu entendi que você realizou, entendeu o que era para ser feito, fez a leitura, você aprendeu. Tá bom? Então, tchau, tchau. Tchau. Tchau.